Então, gente, eu vou dar uma dica pra vocês, pra quem tem gato, que eu tô usando. É uma mistura de farinha, mandioca, farinha de mandioca e areia, areia pra gatos. Eu comprei essa aqui bem baratinha, foi 4 e pouco. A outra que eu comprei foi 3 e pouquinho, essa foi 4 e pouco. Eu compro a bem baratinha mesmo. E comprei farinha, farinha de mandioca tá cara. Eu gastei uns 10 reais nos dois sacos, mas se você achar barato, serve qualquer uma, entendeu? Mas tem que ser crua, farinha de mandioca crua. E é assim, eu coloco o pacote de areia e esses dois pacotes de farinha. E tá funcionando muito bem, gente, porque não fica cheiro e rende muito, rende muito. Durou um mês. Hoje que eu tô trocando, desde que eu peguei meu bebezinho, acho que um mês e pouquinho que durou. Durou bastante e não fica cheiro, porque quem gato sofre um pouco com isso de cheiro, né? De ficar com cheiro. E ele fica tudo aqui no meu quarto, então já pensou se ficasse fedendo a urina de gato. Então, eu vi isso aqui no YouTube, eu tava procurando sobre e resolvi fazer. Muita gente botou sal, botou bicarbonato, mas eu não botei, só botei a farinha e a areia. Porque sal faz mal pro gato, gente. Então não coloquem não, entendeu? Então, vamos colocar aqui e vamos misturar. Vou colocar a farinha primeiro. Aí, vocês estão perguntando, só pra que fazer isso? Porque a areia já serve pra... já tem areia pra gato, pra que fazer isso? A areia pra gato serve pra não dar cheiro, pra que... Não, gente. É porque essa mistura vai render, vai render mais areia. E não ficar gastando com areia cara, né? Com areia de 10 reais, não. Então, ela rende muito e não fica cheiro, não fica cheiro nenhum. Então, vai no seu tempo fazer isso. A não ser que seu gato tenha algum... Porque tem gato que não gosta dessas areiazinhas, que é tipo umas pedrinhas. Que essas aqui, ó. Tem gato que talvez não goste disso aqui. Então, você tenta ver se você acha uma areia mais fininha. Mesmo assim, se você ainda quiser uma areia mais... For mais cara e tal, vai ser... Vai ser muito bom, porque vai render bastante e não vai ficar cheiro. Então, é uma dica muito boa. Que eu quero compartilhar com vocês. Tá funcionando muito bem. Você tem que comprar uma... Uma bandeja pra ele maior. Porque ele é mais fina, né? Porque essa aqui, ele vai... Ele vai jogando tudo pra fora. Peraí, meu filho. Peraí, mamãe. Peraí. Essa areia aqui tem 4 quilos, gente. Peraí, meu filho. Se vocês quiserem, vocês podem... É... Eu tô me chorando aqui, mas acho que eu vou... Eu vou botar metade em... Guardar metade em um pote, em um saco. Que é muita areia, é muita coisa, né? Muita coisa. A outra vez eu botei tudo junto, né? Botei... Peraí, meu filho. Peraí. Mas é porque ela é rasa aí. Parece que tem muita coisa aqui. Porque ela é muito rasa. Essa... Essa... Bandeixo. Ela fica muito chua aqui. Peraí, meu filho. Toma aí, mamãe. Peraí, meu filho. Vou misturar aqui Vou misturar aqui e já volto, gente Então, gente, olha Já tá bom Ficou bem cheio Essa bandeira, gente Aí suja tudo Aqui tá pra gravar Não vou comprar outro aqui É muito raro a bandeira Vocês podem fazer como Como eu falei Vocês podem botar a metade Fazer uma mistura Fazer uma mistura e bota só a metade Aqui dentro Então, gente, assim que fica Bem frio Bem cheio E é só isso, gente Espero que vocês tenham gostado dessa dica Vamos ver se vai Se ele vai fazer alguma coisinha agora E já tinha que... Tava esquecendo de falar Quando faz xixi ou faz cocô Vira uma... Vira um bolinho, né? Bem sequinho Então é muito mais fácil de tirar A farinha de mandioca Ela suga todo o líquido, né? Do xixi E vira esse bolinho E fica sequinho Então é muito bom, gente Muito bom fazer isso Se eu soubesse disso Teria feito há muito mais tempo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa eu pegar aqui Vou mostrar pra vocês Fica assim, ó Fica misturado assim Direitinho Sujei todo aqui Vou botar aqui pra ele Pra poder ver se ele vai fazer Olha só Olha só Essa coisa Essa coisinha Que brinca com tudo, gente Meu Deus Deixa eu botar aqui Pronto Aqui é o cantinho dele Que a gente fica no meu quarto Ele faz aqui a coisinha E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Dá um like aqui nesse vídeo Se inscreve aqui no canal Eu não vou mostrar minha cara Porque eu tô suando Tô rir Então é isso, gente Se vocês conhecem Alguém que tenha gatinho Compartilha esse vídeo aqui Que vai ajudar bastante Tem gente que não gosta do gato Por causa do cheiro, né Do xixi E aí, meu filho? Tem gente que não gosta de gato Por causa disso Então Essa dica vai resolver esse problema Então é isso, gente E aí, meu filho? Dá chapa, tudo bom Olha, meu filho Gastiel 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 Então, gente Se vocês gostaram Compartilha esse vídeo Que vai ajudar Muita gente Que tenha gato Que gasta muito Porque a gente tem muito gato, né E gasta muito com a areia E isso vai ser muito útil Pra quem tem esses bichinhos E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá um joguinho aqui nesse vídeo Dá um like aqui nesse vídeo Compartilha o vídeo Que vai ser muito importante pra mim E até a próxima Tchau Tchau Mamãe